Oi pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar em terapia fotodinâmica? Será que é só uma máscara de LED? Nesse vídeo, essas e outras várias dúvidas eu vou esclarecer para vocês e vou inclusive comparar esse tratamento com vários outros que comumente são usados para tratar problemas como acne, rosácea e melasma. Então, acompanhe o nosso vídeo até o final que eu vou deixar várias informações para você. Se você é novo por aqui, meu nome é Donizete Jardim, eu sou médico e no nosso canal você vai encontrar um conteúdo que foca em saúde, bem-estar e beleza. Então não deixe de se inscrever, de ativar o sininho de notificações e também de compartilhar o nosso conteúdo. Para a gente entender como o FotoAge funciona, em primeiro lugar é importante relembrar que é muito mais do que um tratamento com luz e muito mais do que uma máscara de LED. Na verdade, a luz é uma energia luminosa que tem comprimentos de ondas diferentes, por isso a gente enxerga cores diferentes e dependendo desse comprimento de onda, ela vai alcançar alvos específicos na pele, agindo em diferentes situações e assim resolvendo vários problemas. Então, essa máscara, especificamente o FotoAge, ele não tem bem um LED. Ele tem, na verdade, um diodo de alta intensidade, que ela é capaz de emanar uma energia um pouco mais intensa do que os modelos mais antigos de terapia fotodinâmica, que usavam, de fato, o LED. O FotoAge é uma das tecnologias, na verdade, de uma evolução da terapia fotodinâmica, porque além de usar o diodo como diferencial do LED, ele também tem um protocolo específico e nesse protocolo vai acabar envolvendo a permeação de ativos que vão reagir com a energia luminosa utilizada na máscara ou na placa e isso vai resultar em uma eficácia melhor do tratamento. O FotoAge, que é a terapia fotodinâmica que eu trabalho aqui no consultório, tem um protocolo bem particular, porque ele vai envolver o uso desses kits que vai reagir com a terapia fotodinâmica aqui da máscara. Então, por exemplo, eu vou ter o kit vermelho, esses kits são individualizados, eu uso, então, para cada paciente e eu vou usar ele de exemplo aqui, porque ele conta com um peeling que vai ser o primeiro passo do tratamento, no caso, o vermelho é utilizado para estímulo de colágeno e rejuvenescimento. Logo depois da aplicação desse peeling, que é um peeling bastante suave e seguro, eu vou utilizar um sérum fotodinâmico. Esse sérum, sim, tem os ativos que vão reagir com a energia luminosa da cor do kit, estimulando, assim, a produção de colágeno e entregando um resultado bastante otimizado. Acaba tendo uma variação pequena entre os kits, mas é basicamente isso, seguindo também uma linha de cuidado que o paciente leva para casa e continua e estende esse cuidado ao longo do dia a dia dele, da rotina. Então, eu tenho também a energia luminosa da cor amarela, que vai ser indicada para o tratamento da rosácea. Tenho a energia luminosa da cor verde, que vai ser indicada para o tratamento das manchas, incluindo melasma, que é um problema de difícil controle clínico, muitas pessoas se queixam e têm dificuldades do tratamento para esse problema estético tão desafiador. E eu tenho também a cor azul, que vai ser utilizada para os problemas infecciosos da pele, como, por exemplo, a acne. Pessoal, hoje conversamos, então, sobre a terapia fotodinâmica, particularmente sobre o PhotoAge, que é a terapia que eu uso aqui no meu consultório. E eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, também a compartilhar o nosso conteúdo, porque assim você vai ajudar para que mais pessoas saibam sobre esses e muitos outros assuntos. Caso você tenha alguma dúvida, também eu quero te convidar a deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em te responder e criar um conteúdo também de acordo com a sugestão que você deixar para mim. Eu quero te deixar um abraço e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho